Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos para o nosso Tarot com Astrologia para o dia 14 de dezembro, sexta-feira, sexta-feira com a Lua na sua fase nova no signo de Peixes. Olha que delícia! Sexta-feira é um dia regido por Vênus, então é um dia muito favorável aí, né? Para questões de amor, dos nossos prazeres e também de prosperidade. As cores de Vênus são rosa, verde, vermelho, dourado e também o prata, viu gente? Prateada é uma cor aí ligada à prosperidade também, né? Porque o prata representa a Lua e a Lua é a representação da grande deusa. Então, nas fases da Lua, a gente também tem aí aquela energia de prosperidade. Olha que lindo! Então, sexta-feira é um dia que a gente fica mais assim, mais leve, mais solto. Buscamos aí muito, né? Vivenciar os prazeres. Eu amo sexta-feira, é o dia da semana que eu mais amo. É a sexta-feira e eu tô com saudade das nossas lives, né? As nossas lives Momento com Vênus, nós vamos retomar elas em janeiro, tá bom gente? Então, calma lá que já estamos quase entrando aí em janeiro e aí a programação volta ao normal, ok? Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva, ative aí o sininho pra você receber as notificações sempre que eu postar algum vídeo ou alguma live. Me segue lá no Instagram, arroba Império do Tarô. E lá no Facebook também, Império do Tarô, certo? Vamos lá, olha só. Nessa sexta-feira, gente, de quinta pra sexta, de madrugada, a Lua faz uma quadratura com Júpiter. É um aspecto tenso, tá? Começando meia-noite, quarenta e vai até umas cinco horas da manhã. Então, pode ser uma noite aí com bastante tensão, né? Aquela noite meio que pesada, tal. E isso pode levar as pessoas aí a ter atos inconsequentes e fazer julgamentos precipitados. Então, gente, um alerta, ó. Vai sair, né? De quinta pra sexta, vai passear, tal. Mulher, principalmente. Então, se você beber um pouquinho, ficar aí alegrinha e tiver aquele crush, né? Que você tá meio assim com ele. Gente, não manda mensagem. Por favor, se controlem, tá? Se controlem. Tomem cuidado, viu? Porque nesse aspecto aqui, pode acontecer, assim, aquelas coisas que depois, quando você cair na real, você vai falar, meu Deus, como eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? E também julgamentos precipitados, tá? Você julgar uma coisa na sua cabeça, achar que é aquilo. Depois você vai ver que não tem nada a ver. Até mensagem, né? Ler alguma coisa. Então, assim, vambora tomar bastante cuidado aqui nesse aspecto, ok? A partir das quatro até umas oito horas da manhã, a Lua faz o sexto com Saturno. Aí já traz pra gente, né, as nossas emoções mais controladas. Não quer dizer que sejam emoções reprimidas, mas que nós estamos com as emoções em equilíbrio e com uma visão muito realista da vida. Saturno nos faz ter uma visão realista da vida, tá? Mais tarde, um pouquinho, meio dia e meio, até umas dezessete horas, a Lua faz uma conjunção com Netuno. Belíssimo aspecto, gente. Porque, assim, aqui parece que as coisas vão acontecer de forma meio mágica. A gente encontra pessoas que a gente estava pensando. Então, é um ótimo período pra nós trabalharmos aqui. É a lei da atração, né? Fazer aí cocriação. Anota na sua agenda. Gente, é... Sessenta e oito segundos. Dezessete segundos, na verdade. É o que a gente precisa segurar no nosso pensamento, né? Para criar aí algo que a gente quer manifestar. Então, se você fechar os olhos, né? Criar alguma coisa. Vamos supor. É... Sei lá. O que você queira aí manifestar na sua vida. Estiver de acordo, né? Com as leis divinas. Com as leis espirituais também. E você segurar esse pensamento. Colocar sentimento. E agradecer e conseguir soltar. É o suficiente pra você começar aí um processo de cocriação, tá? E nesse aspecto, né? Vai ter aí essa conjunção da lua com o Netuno. E favorece muito, muito, muito. Então, parece que tudo assim. Acontece como mágica, né? Você encontra pessoas que você... Acaba de pensar, a pessoa te liga. Ou você encontra a pessoa e fala... Nossa, que coincidência. Acabei de pensar em você. Né? Ou pensei em você. Tava pensando em você e tal. Então, é mais ou menos isso, tá? Algo se move no universo. Né? Então, energias poderosas aí se movem no universo. E assuntos que podem estar aí meio que enrolados. Também podem se resolver e se solucionarem aqui. Nós estaremos mais fraternos e mais tolerantes com as pessoas, tá? Características aí de peixes, né? Do signo de peixes. E finalizando a noite, no início aí da madrugada do sábado, a Lua faz uma conjunção com Marte. Então, aqui bastante inquietação, agitação. Não deixe que essa inquietação, ansiedade, agitação estrague a sua noite, tá? Essa sensação também pode levar a gente a ter atitudes impulsivas. E pode comprometer aí os seus planos ou a sua noite. Use toda a sua energia para tornar a noite alegre, dinâmica e pulsante. Então, essa energia de Marte, né? Ela é uma energia aí. E o ano de 2019 vai ser regido por Marte. Como eu tenho falado para vocês. Marte traz rapidez, velocidade, ousadia, força, determinação, conquistas. Mas Marte também traz aí, né? Aquela coisa de você não ter paciência. Aquela ansiedade. E às vezes pode atropelar aí muita coisa se a gente não tiver domínio. Então, nós temos que saber controlar e dominar as nossas emoções, tá bom? Então, é isso. Para sexta-feira, muita coisa, né? Vamos lá com a mensagem do oráculo. Vamos contar hoje, Beline. Ver as energias, um conselho e um alerta aí para todos os signos. Me conecto para trazer uma mensagem para o dia 14. Descoberta e maldade. Ó, caíram duas cartas mensageiras aqui. Então, gente, pode ser aí, né? Que algumas pessoas, é claro que não todas, descobram alguma coisa aí que estava te prejudicando. Ou mesmo alguém, né? Pode ser que você descubra alguma coisa em relação a isso. Mas, sexta-feira, eu acho que vai ser aí um dia de descobertas, né? Algumas pessoas podem descobrir alguma coisa. Isso é bom, né, gente? Porque é melhor do que ficar iludido, né? Então, eu, particularmente, prefiro assim que tudo caia. Mesmo que doa, deixa doer, a gente cura, né? A gente transmuta. É muito melhor do que, às vezes, ficar iludido. Você ter alguém que você achava que era da sua confiança, né? E aquela pessoa está te sacaneando, está puxando o tapete, está falando mal de você. Então, assim, vamos embora descobrir. Que o universo traga aí, né? Tudo mesmo. Que Júpiter possa expor. Porque Júpiter é o planeta da expansão. E ele expõe também todas as coisas, né? Então, deixa aparecer aí. Porque aí a gente não fica iludido. E previne coisas muito piores, né? Então, vamos lá. Mensagem. Para todos os meus amores. Eu tenho milhares de amores, gente. Cada um de vocês aí é um amor meu, viu? É meu amorzinho do meu coração. E eu agradeço por vocês. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês a minha lista de gratidão, ó. Cadê, cadê, cadê? Olha aqui. Meus inscritos. Não sei se vai dar pra vocês lerem, né? Mas essa aqui é a minha lista de gratidão. E aqui está, ó. Aquilo por qual eu sou grata todos os dias. Vocês estão aqui, tá? Os meus inscritos. Todos os inscritos no meu canal, nas minhas redes sociais. Vocês recebem aí a minha gratidão e boas energias, tá bom, queridos? Ari lindos. Vamos lá, Ari lindos. Uau, olha que tudo. Começamos bem. Uma carta regida pelo sol. A carta da felicidade. Felicidade não. Presentes. Presente traz felicidade. Então, é felicidade também, né? Então, olha aqui. Um dia de bastante energia, bastante alegria, prosperidade. E pode ser aí, né? Que vocês sejam presenteados, tá? Pelo universo. Ou mesmo aí, presentes importantes. Chegando até a vida de vocês. Eu creio que vai ser um dia muito feliz aí pra vocês. Tá bom, queridos? Beijo. É, touro. Touro, touro. Olha só, touro. A cartinha regida por Mercúrio. Então, é uma carta que fala de roubos e perdas, tá? Como traz aqui a regência de Mercúrio. Mercúrio, ele fala muito da comunicação. E Mercúrio também rege aí, né? A nossa mente, os nossos estudos. E a movimentação, viagens, né? As andanças da vida. Então, tome cuidado por onde você anda. Tome cuidado com quem você anda, tá? Tome cuidado aí com as suas coisas pessoais, os seus bens, certo? E preste muita atenção naquilo que você fala. Muitas vezes, nós mesmos determinamos coisas que são assim. Estamos pedindo. Me roube. Tome alguma coisa de mim, né? Então, tome cuidado com aquilo que você fala. Mas, é muito, muito, muito cuidado com esse tipo de rouba. Roubo energético, né? E pessoas. Então, aqui, olha só. É um morcego pegando um rato, né? Então, assim, energias sugando, né? De você, roubando algo de você, tá? Preste atenção nisso, viu, touro? E eu sempre falo, o roubo, as perdas, elas acontecem com a nossa permissão, né? Então, a gente tem que fechar os canais, tá? Veja aí qual é o canal que você tem que fechar, né? Que você tem que transmutar nesse dia e dar atenção. Ok? Beijo. Gêmenes. Gêmeos, uma cartinha regida por Marte. Então, essa carta, ela é a carta do acidente. Aqui é uma torre. Ela tem ligação aí com o arcano maior, a torre do tarô, viu? Então, a torre, ela traz aí pra gente, né? Acontecimentos inesperados. Acontecimentos rápidos. Sim, pode ser uma ruptura. Pode ser aí alguma coisa, né? Tipo um castelinho de areia se desmoronando diante de você, tá? Então, esteja preparado, né? Marte fala de uma energia aí bem forte, ok? Então, queridos, essa carta, ela quer dizer o seguinte aí pra gêmeos nesse dia. Algo precisa ser reconstruído. Pode ser que alguma coisa precise ser restaurado, reconstruído dentro de você. Nesse dia, gêmeos, muito cuidado no trânsito, tá? Muito cuidado aí, né? Com sair correndo, dirigir com pressa. Cuidado com quedas, atravessar a rua, descer a escada correndo. Cuidado, na verdade, com a imprudência, tá? Então, assim, saia mais cedo, né? Faça as coisas com mais calma. Pode ser que gêmeos estejam também aí impacientes nesse dia. Meio que estressadinho, tá? Então, vambora equilibrar as energias, respirar fundo, né? E ordenar aí as nossas emoções, ok, queridos? Beijo. Câncer. Vamos lá, câncer. Oh, Marte tá reinando, hein? Câncer vem aqui também, uma cartinha regida por Marte. Então, essa carta é a carta da tirania, tá? Então, câncer, observe nesse dia situações que podem estar aí te prendendo, né? Pessoas que, de repente, podem estar querendo te manipular, te controlar, ou mesmo te subjugar. Então, aqui fala, ó, uma pessoa com a cabeça baixa, né? Ou seja, até assim, dando poder, dando autoridade, concordando com alguma coisa, ok? Então, é um dia, né? Marte traz ousadia, coragem e força. É um dia aí pra vocês se libertarem, não aceitarem, tá? É, energias ruins, né? Situações, ou mesmo condições ruins, ok? Então, levanta a cabeça, viu, queridos? Não deixe aí a sua coroa cair, tá? E sai fora de pessoas aí manipuladoras que querem te subjugar também, né? Te maltratar ou te subjugar a alguma situação negativa, tá bom? Não é para brigar, é para assumir aí o seu poder, né? De dizer não, o seu poder de se libertar aí de todo e qualquer tipo de situação negativa, tá bom, câncer? Beijinho. Vamos lá. Leãozinho. Leãozinho, uma carta regida por Júpiter. É a carta das heranças, olha só. Então, Júpiter traz expansão. Júpiter traz aí prosperidade, né? Algo pode chegar às suas mãos. O que é uma herança? É alguma coisa que a gente tem direito, né? Pode ser um direito espiritual, pode ser algo aí material, tá? Pode ser um trabalho, pode ser algo que você esteja precisando, né? E que é seu e chegue aí nas suas mãos nesse dia. Um dia que você deve aproveitar o seu tempo e promover as transformações necessárias. Porque é um dia também de renascer para a vida, né? Um dia de renascimento, tá? Forte aí também para os estudos. Viu, Leãozinho? Beijo. Virgem. Virgem. Olha outra carta regida por Marte. A carta do fogo. Virgem é o fogo. Então, virgem vai estar aí hot, hot, né? Quente, quente, quente. Emoções, a flor da pele. Cuidado com briga. Cuidado com disputas. Cuidado com rivalidade, né? Pode ter aí alguma briga, algum desentendimento também sendo levado pela impulsividade ou no calor aí dos acontecimentos. Um dia muito forte sexualmente. Um dia muito forte, né? Para paixões e tal. A libido em alta. E um dia aí muito forte também para o trabalho. Ok? Virgo. Então, canaliza aí para as coisas boas e sai fora de discussões, tá? Beijo. Librinha. Librinha, lindos. Librinha, cartinha também regida pelo sol. Então, o Libra vai ter um dia zen, né? Um dia tranquilo. Um dia de vitalidade. Se você estava se sentindo aí meio fraco, meio sem forças, né? Meio indisposto. Então, nessa sexta-feira você vai acordar bombando, viu? E é um dia para você se cuidar, né? Então, aqui fala da saúde, fala do campo. É... Tenha contato com a natureza. Esteja em lugares abertos, né? Vai ser legal para vocês. E deem atenção à sua saúde, né? Presta atenção aí no seu corpo. O que o seu corpo está precisando. Às vezes o nosso corpo está pedindo água e a gente não dá água para ele. Então, é um dia para você se cuidar, se amar, né? É... E olhe muito aí o seu corpo. Faça coisas que te deem prazer nesse dia. Um dia de prosperidade para vocês também, viu, Librinha? Beijo. Vamos lá, Escorpio. Escorpio. Hum, que delícia. Escorpião é uma cartinha de Júpiter. É a cartinha da beleza. Olha que legal. Então, aqui tem, ó, a flor, o coração e a coroa, né? Três símbolos maravilhosos, três arquétipos aí maravilhosos, que falam da beleza, que falam da prosperidade, que falam da alegria, da felicidade, tá? Então, um dia super saudável, né? Feliz, apaixonante para vocês. Energias poderosíssimas aí de Júpiter expandindo, principalmente essas três áreas, tá? Que é prosperidade, trabalho, amor, né? Paixão, coração. E aí, a beleza, a beleza da vida, até mesmo é um dia legal para você se cuidar, né? Dar aquele up aí no visual e cuidar da sua autoestima. Vai fazer bem. Pode ser passeios, né? Em ambientes aí bonitos. Eu acho que, assim, vocês estarão admirando muito, até as coisas simples, né? Às vezes, uma nuvem vai encantar vocês, uma borboleta, uma flor, né? Então, aquele aspecto muito aí de encantamento nesse dia, viu? Escórpio, beijo, beijo. Vamos lá, Sagita. Beijo aí para os aniversariantes do dia. Sagita, vem aqui a cartinha da União. Olha, uma carta regida por Vênus. Ai, que tudo. Foi aniversário do Newton Albino, viu, gente? Sagitariano. Beijo aí no seu coração. Eu deixei mensagem para ele lá no Facebook. Acho que foi anteontem o aniversário dele. Então, olha só, gente. A União, olha aqui. Dois corações ardendo aqui, né? Nessa chama de Vênus. Eita, que vai estar bom essa sexta-feira, viu? Então, olha, uma sexta-feira apaixonante aí para vocês também, né? Esse fogo, essa energia. Sabe quando a gente dá aquelas borboletas no estômago, a gente acorda com aquele frisson, né? Que está tudo gostoso, está tudo bom, está tudo bem. É mais ou menos assim que essa carta traz para vocês. Um belíssimo dia para estar junto com as pessoas que você ama, para estar junto com o seu amor, Estar junto com as suas amizades, né? Com as pessoas da sua família, tá? E pode ser aí um dia muito forte também para parcerias de trabalho. Foco no amor e foco aí na prosperidade, viu, Sagita? Beijo, beijo. Capri. Vamos lá, Capri. Capri lindos. Uau, Capri, olha que tudo. Ah, é a carta do dinheiro. Gente, uma carta regida por Mercúrio. É a cartinha da cornucópia, o chifre da prosperidade, um dos símbolos da riqueza, da deusa fortuna, da deusa cornucópia, né? Então, olha só, um dia de muita prosperidade, notícias, tá? Podem chegar aí para vocês em relação a dinheiro, um dia de sorte, Capri. Sabe, aquele dia pode chegar presente, né? Você pode ter um ganho inesperado, essa energia, essa vibração aí muito, né? Na prosperidade, na riqueza, na fartura, na abundância. Então, aproveita, Capri, tudo de bom aí. Aquele emprego pode acontecer, né? Aquela notícia legal pode aparecer. Então, assim, tudo de bom, viu, Capri? Beijo, beijo. Usa dourado nesse dia, tá? Use aí alguma coisa de dourado ou verde, tá bom? Beijo. Vamos lá, aquário. Aqualindos vieram aqui duas cartas, ó. Ai, que tudo. Então, primeira cartinha da mulher. Conte com figuras femininas nesse dia, ok? Pode até ser aqui alguma divindade, né? Feminina, tá? Então, deusa Vênus, deusa Afrodite, Oxum, Iemanjá, ok? Se conecte aí a uma divindade feminina nesse dia. Intuição aflorada, um dia de criatividade, sensibilidade também, ok? E a outra carta, a carta da felicidade, ó. Regida por Júpiter, aquário. Então, é uma sexta-feira aí, né? Com energias também de surpresas, te trazendo felicidades. Ganhos, é, inesperados, né? Algo aí, inesperado. Porque, ó, aqui é o universo, é a mão de Deus, né? Te abençoando, jogando algo aí sobre a sua vida, que vai te trazer honra e renovação. E Júpiter trazendo aqui a expansão, ok? Aqualindos. Lindo dia pra vocês. E finalizando com meus peixinhos. Peixes, uma cartinha regida por Saturno. Essa carta, ela se chama A Fatalidade. Então, é a foice. Aqui traz a correspondência aí com o tarô do Arcano Maior à Morte, tá? Que quer dizer transformações. Um dia de transformações aí pra peixes. Então, pode ser que você tenha que cortar algo da sua vida. Eliminar alguma coisa da sua vida. Um dia de aprendizados, tá? Saturno traz muito aí questões de aprendizados. Saturno é o senhor do karma. Então, também pode ser aí um karma sendo resgatado. Um karma chegando aí, né, ao final, sendo eliminado da sua vida, ok? E renascimento também, né, gente? Essa carta, ela fala de renascimento. Não tenham medo, não se preocupem. Algumas fatalidades acontecem para nos trazer crescimento, tá? Alguma fatalidade também pode acontecer aí para nos ensinar, para nos corrigir, tá? Então, recebam todas essas energias, né, de Saturno de coração aberto. E permita que o grande mestre traga para vocês o ensinamento para esse dia, tá? Às vezes a gente tem muito apego, né? Mas a gente esquece que quando a gente limpa o espaço, quando a gente tira o entulho, quando a gente limpa, quando a gente elimina algumas coisas da nossa vida, imediatamente nós estamos prontos para receber coisas novas. E é isso que essa carta fala para vocês nesse dia, ok, peixinhos? Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.